Em Governador Valadares, a Polícia Civil investiga se um grupo criminoso tem participação em crimes de furto, roubo e receptação de veículos na cidade. Uma empresa no bairro Altinópolis foi alvo de uma operação no fim da manhã de hoje. Um homem foi preso. Com a ajuda de um rastreador, os policiais chegaram ao carro que foi levado de Belo Horizonte neste mês. O veículo, já completamente depenado, estava no pátio de uma empresa de venda de peças de carros desmanchados no bairro Altinópolis. Todas as peças estavam no depósito, prontas para comercialização. No momento da abordagem policial, o dono da empresa correu, pulou muros, subiu no telhado, mas acabou caindo e foi preso. Ele já está detido, foi encaminhado para o IML para passar para o exame de corpo de delito e nós iremos conduzi-lo para a delegacia de plantão de Governador Valadares da Polícia Civil. Tanto aqui no depósito quanto no pátio, que fica aqui ao lado, que é inclusive onde o veículo foi encontrado, há dezenas de chassis e milhares de peças, iguais a essas que são fruto de desmanche. Agora, a polícia investiga, a polícia quer saber se todos estes materiais são frutos de roubo ou de furto, já que até o momento nenhuma nota fiscal foi apresentada. A polícia acredita que neste local seja apenas um dos vários onde há atuação de uma quadrilha especializada em furtos e roubos e também em receptação. Isso aqui pode ser realmente uma ponta de um ar-sebergue, por assim dizer, né? Tem outros pontos que a gente vai acabar fazendo vistorias, né? A delegacia responsável é a delegacia patrimonial de furtos e roubos, que eu hoje sou um dos responsáveis. Então, nesses locais, a gente vai fazer essas vistorias, nós temos também informações que estejam fazendo situações ilícitas e legais nesses locais. Aonde nós chegarmos, se tiver realmente a comprovação, nota fiscal, igual a gente já pediu as notas fiscais aqui, para o suspeito das outras peças, motores, chassis, que tem um monte. Se ele não o tiver, é mais problema para ele. Ainda segundo a polícia, se as suspeitas contra o empresário ficarem comprovadas, o homem pode responder por vários crimes, entre eles, receptação. A princípio, o flagrante hoje, que a gente está visualizando muito claramente, é o de receptação qualificada. Ele tem a loja aqui, tem um desmanche do lado dele, que seria o depósito dele, e já identificamos um carro proveniente de furtos e roubos, todo desmontado. Então, assim, esse é o primeiro crime. Pode ser também crime de adulteração, do artigo 311 do Código Penal, porque aqui parece que ele pode estar ocorrendo também adulteração. Só que a adulteração precisa de uma perícia, precisa de uma investigação um pouquinho mais complexa. Mas que, pelo que eu estou vendo aqui nesse pátio, muito provavelmente ele está fazendo isso, porque eu estou vendo um carro todo cortado aqui atrás. É isso que eles fazem, quando eles fazem a adulteração, vão colocando peças, misturando peças de outros carros, entendeu?